Olá galera, de volta ao canal Biela Quente, hoje estamos com esse paro aqui, motor Fire, 1.3, ele está com um falhamento ali, perceptível, vamos ver aqui, ele é um ano 2004, 2004, vamos ver aqui a quilometragem, 158.825, vamos dar partida, vou mostrar para vocês, comprovar aí essa falha dele, o carro já está funcionando, 1000 RPM, vamos lá para a descarga, a descarga que denuncia o carro, olha o barulho, está com falha em alguns cilindros, falha de ignição ou falha de injeção, e em casos mais graves aí, como é um motor Fire, que tem regulagem de válvulas, pode ser que requira um procedimento aí mais complicado, que é regulagem de válvulas, né, mas vamos primeiro conferir velas, cabos e bicos injetores, aqui uma visão do cofre do motor, vamos tirar essa capinha aqui, dois, quatro, seis parafusos, tirar fora para ter acesso aos bicos, velas e cabos. Aqui já com a capa removida, o filtro de ar aqui está bem ruimzinho, está bem, olha, está cortado aqui, quem instalou, instalou mal, olha, cheio de areia, vamos trocar o filtro também, fio de combustível, aqui a gente pode ver aqui, ó, óleo vazando, ó, aqui da mangueira, mangueira que estava quebrada, ó, e está sem a telinha, aqui dentro tem uma telinha que retém o óleo para voltar para a tampa de válvulas, e só passar aqui somente os gases do cárter, né, aqui estava vazando aqui em cima, ó, fez uma meleca só, vamos tirar aí os injetores, daqui eu já consigo ver, ó, um injetor, três injetores com a cor plástica lá, azul escuro, e um com azul claro, possivelmente esse carro já foi mexido, alguém colocou um injetor com baixa vazão, ou então um dos quatro está ruim, mas vamos verificar na máquina lá. agora com os bicos fora da flauta, é, pela cor aqui do, do, desse plástico aqui, ó, um azul escuro, dois, três, e esse com azul claro, o azul claro, ele tem o código do bico, que tem o IWP, peraí, câmera, vamos lá, vamos lá, câmera, aí ó, IWP-065, esse daqui não tem, ou tá apagado, esse também, não tem, e esse, deixa eu ligar aqui ó, peraí, pronto ó, não tem, não tem, tem, e esse não tem, independente de três serem de um jeito e um ser diferente, na máquina aqui, se tiverem os quatro com a mesma vazão, mesma resistência e com boa estanquidade, eles podem ser usados, tá, mas vamos conferir, acabando o teste aqui, ó, olha, a discrepância, ó, primeiro, sessenta e um, segundo, cinquenta e um, terceiro, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete, e o quarto, sessenta e quatro, então, muita diferença, e essa diferença aqui, causa aquele tipo de falhamento lá, tá, vamos dar um banho de ultrassom, trocar essa água aqui, velha aqui, que já tá parada aqui um tempinho, colocar um novo detergente e vamos voltar aqui com novidades, após a limpeza ultrassônica, eis que os três bicos que tem o, a mesma cor, deram vazões semelhantes, só, meia três, meia, meia, meia quatro, meia três, porém, o que tá com a cor mais clara, deu cinquenta e três, é, vou dar mais um banho nele, pra ver se ele está com problema, ou essa é, é a vazão dele, realmente, que agora que os três ficaram iguais, esse aqui ficar muito diferente, também vai continuar o falhamento, os quatro com a vazão equivalente, vamos montar no carro lá, e ver que vai acabar aquela falha, picos já remontados, aqui no local que eu falei pra vocês, ó, limpei com a, com limpa TBI aqui, ó, os cantinhos do óleo, pra depois identificar se vai voltar o, a vazar aqui pela mangueira aqui, ó, tá, a caixa do filtro de ar também, foi lavada, tá, montar um filtrozinho novo, né, com a caixinha limpa, só monta filtro de ar novo com o fundo tudo sujo de terra, aí suja, aí volta a sujar rapidamente, hidráulico já no nível agora, ó, recompletei, limpeza da tampa, tudo limpinho, organizado, vai ser aplicado filtro de combustível da TecFill, é, deixa eu mostrar aqui esse filtro aqui da GT1, filtro bonito, cara, logicamente que eu vou tirar o plástico aqui, né, tô filmando com a mão só, é isso aí, já voltamos com o carro, pra quem foi mexendo nesses carros aqui, ó, aqui na tampa, que tem o sistema de blow-by dos motores Fire, aqui dentro dessa mangueirinha aqui, ó, vai uma peneirinha, e esse carro aqui tava sem, ó, então eu comprei aqui, ó, 5 reais, ela vai aqui dentro, a função dela é reter o óleo pra voltar pra escoar e passar somente os gases do cárter, beleza, pessoal? E de vez em quando também é bom limpar ela, se tiver muito suja, tá? Porque se não ela entope aqui, começa a fazer a hora pela tampa de cima, nas bobinas, em outros lugares aí, tá? É, pecinha baratinha, 5 reais, fácil de limpar também, tranquilo? Filtro de combustível trocado, aqui o velho, ó, aqui é um fran, tá? Sistema agora de alimentação limpo, bicos limpos, garantia de economia para o carro. Troque o seu filtro de combustível a cada 10 ou 15 mil quilômetros e proteja os líquidos injetores de sujeira e outros males mais. Esqueci de mostrar aqui a TBI, ó, comecei a limpar, mas olha aí o antes, já pré-limpo e depois que eu limpar, tá? Ó como é que a TBI limpa? Motor já funcionando. Acabou aquele barulho de... da falha. Vamos ver lá o escape? O escape é que denuncia o carro. Ó. Silencioso, silencioso. Tranquilo e calmo. Pessoal, e assim terminamos mais um serviço, mais uma manutenção. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus.